...ainda mais capaz. É impressionante como às vezes dos filhos existe uma arrogância de não reconhecer a grandeza dos pais. Eu encontrei um ex-aluno meu da universidade, e aí eu perguntei, e aí como é que você está, ele filho do empresário? Ah, daquele jeito, você sabe, né? Meu pai é um bronco, é um ignorante, e eu tenho toda a capacidade de fazer a empresa prosperar e ele não deixa. Você não sabe, né? Eu tenho MBA disso, eu tenho postdoc daquilo, eu fiz o MBA em gestão do negócio na Universidade de Harvard, mas ignorante o meu pai, não me deixa mostrar o meu potencial. Aí eu perguntei, que legal. Me diz uma coisa, quantos anos você tem? Ele disse, 30. Então, me diz uma coisa, quando o teu pai tinha 30 anos, como estava a vida dele? Ele disse, quando meu pai tinha 30 anos, meu pai já era meu pai, dos meus irmãos também, já tinha uma empresa com mais de mil funcionários. E eu disse, e você, com sua Harvard, tem uma banquinha de jornal? Então, seu pai é um ignorante. Um homem com segundo grau consegue construir tudo isso, e você, com sua Harvard, não tem uma banca de jornal. Você está me convencendo que seu pai é incompetente. Pensa novamente o que você está me dizendo. Se você olhar para o seu pai com a dignidade que ele merece, se você reconhecer a grandeza que ele tem, você vai receber a maior herança, que não é a empresa, mas a capacidade de sair do zero e fazer tudo. Essa é a maior herança que você recebe do seu pai. Se não, você vai ficar apenas com o negócio. E com essa sua arrogância, quando você assumir o negócio, achando que você é o cara, você vai perder tudo. Porque seu pai, enquanto você estava estudando sobre negócios, seu pai criou do nada o negócio. Então, ele é um pós-doutor da vida. E isso, ninguém tira. Às vezes, há uma arrogância dessa geração atual que imagina o seguinte, que eu posso definir uma geração pela forma como ela usa o celular. Por exemplo, eu acho que pessoas que fazem assim, são mais atrasadas que pessoas que fazem assim. Eu quero apenas dizer para quem faz assim, que quem paga o celular, a 3G e a Wi-Fi, é quem faz assim. Vamos combinar? Aprenda que isso não lhe torna melhor. Porque nós somos frutos desses seres que com todas as fragilidades deram mais do que tiveram para a gente ser mais feliz. e a gente ser mais feliz.